Qual a pomada cura as varizes? Então, se você quer saber se existe essa pomada, se isso é um mito ou se é uma verdade, esse é o vídeo. Sumi por 30 dias, mas estou de volta, porque vem uma nova temporada de conteúdos aí. Então cola comigo, que toda essa feira a gente está junto. E, se você está chegando aqui através desse vídeo, não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, curte e deixe seu comentário se gostou do vídeo. E, claro, assiste todo esse conteúdo que tem aqui embaixo, exclusivamente sobre o tratamento de varizes e o mundo das varizes. Mas vamos ao que interessa, porque o resto não tem pressa. Primeira coisa, você precisa entender o seguinte, que não existe pomada milagrosa. Segunda coisa, você precisa entender por que existem pomadas para os pacientes que têm varizes. Então, eu vou começar a te contar do início. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, que não existe cura para as varizes. As varizes são uma doença crônica, que é a doença chamada doença venosa crônica. Por isso, você precisa entender que existem três coisas que são muito importantes. Que não existe mágica, ou seja, então não existe pomada, nem existe caneta de laser e nem nada milagroso que não seja o tratamento de varizes com algum procedimento médico. Ponto. Segunda coisa, para você ter um excelente resultado no tratamento de varizes, você precisa procurar um profissional de excelência. E quem é esse profissional? O cirurgião vascular especializado no tratamento de varizes. E terceiro, você precisa entender que para ter o resultado que você busca no tratamento de varizes, você precisa fazer um tratamento bem feito. E para esse tratamento ser bem feito, você precisa passar por uma avaliação médica bem feita, montar um programa de tratamento, realizar o tratamento e depois fazer as manutenções periódicas. Se você não assistiu esse vídeo, ele está aqui embaixo, onde eu falo sobre a manutenção do tratamento de varizes, sobre a avaliação do tratamento de varizes, sobre o tratamento de varizes. Então, todo esse conteúdo está aqui embaixo. Mas, aqui é apenas uma revisão para você. Segundo, e para completar esse terceiro ponto, você precisa entender que assim como o seu cabelo que você corta uma vez no mês ou a cada 15 dias, ou as suas unhas, se você é mulher, que você faz suas unhas toda semana, o tratamento de varizes também é a mesma coisa. Você precisa fazer uma manutenção. Mas, aqui é o primeiro mito que você tem que entender. Não é que as varizes voltaram. É porque outras varizes vão surgindo. E esse comportamento do surgimento das varizes vai depender de uma série de fatores que também tem vídeo aqui falando sobre isso embaixo. Mas, vamos voltar para as pomadas. Primeira coisa, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu recebo mensagens de pacientes que se frustraram, porque caíram no conto do vigário, que caíram lá no Google, ou no Instagram, ou no TikTok, e descobriram que existe uma pomada que você passa na sua perna, que não passa demais, que desaparece todas as varizes. Isso é exatamente uma mentira. E eu estou aqui para compartilhar esse conteúdo com vocês. Então, primeira coisa, não existe pomada que trate varizes. Tratamento de varizes é com procedimento médico, pelo cirurgião vascular. Endolaser, laser transdérmico, escleroterapia, microcirurgia, e tudo isso aqui embaixo também para você entender com detalhes. Segunda coisa, mas Rafael, por que essas pomadas existem até hoje, já que elas não servem para tratar as varizes? É porque as pomadas servem para melhorar os sintomas causados pelas varizes. Ou seja, o paciente que tem varizes, que é portador da doença venosa crônica, ele sente sintomas como cansaço na perna, inchaço na perna, que é o edema, ele sente câimbra nas pernas, existe sensação de peso nas pernas, e para isso, existem alguns medicamentos, que podem estar na apresentação de comprimido, ou de pomadas, ou de cremes que sejam. Então, tanto os comprimidos, quanto as pomadas e cremes, elas servem apenas para aliviar os sintomas das varizes, e não para tratar as varizes. Então, entende isso, porque isso é muito importante, e isso vai te poupar, cair nesse risco de comprar essas pomadas milagrosas, e depois descobrir que era uma mentira, e você tomou um prejuízo. Porque você investiu um dinheiro, com o propósito de tratar as varizes, já que eles passam essa mensagem na internet, porém, isso é uma mentira. Então, não existe, até esse exato momento, nenhuma, mas nenhuma, pomada ou comprimido que cure as varizes, ou que trate as varizes. Elas servem apenas para melhorar os sintomas. Então, o efeito delas é o quê? Melhorar a sua qualidade de vida, e servir como um paliativo, até o momento que você realiza o seu tratamento de varizes. Porém, existe um padrão de paciente, que ele não tem varizes, mas ele é portador da doença venosa crônica. Ou seja, ele tem muitos sintomas. E para esses pacientes, para esse grupo específico de pacientes, a gente normalmente aplica algumas estratégias clínicas medicamentosas, como atividade física, controle da alimentação, uso de cremes e comprimidos para a circulação, de forma limitada por um período específico, e o uso da meia. Então, para esses tipos de pacientes, essas pomadas também vão exercer um efeito na melhora da qualidade de vida. Então, você precisa entender que as pomadas, os comprimidos, eles não vão tratar a varizes. Eu estou batendo isso o tempo todo, porque é inacreditável. Muitos pacientes me mandam direct lá no Instagram, muitos pacientes me falam aqui no YouTube, que compraram essa pomada e não viram resultado. Por quê? Na verdade, não existe resultado para tratar a varizes com pomada. Então, esse vídeo talvez seja um dos mais importantes, que vai te poupar dinheiro, inclusive. Poupar dinheiro de você investir em algo, achando que vai ter um resultado e não existe. Se você quer tratar suas varizes, você tem que procurar o médico cirurgião vascular, que é especializado em tratamento de varizes. Dr. Rafael, e qual é a melhor pomada para melhorar esses sintomas? Existe uma diversidade de pomadas, que são os flebotônicos ou venotônicos, que são esses medicamentos que eles conseguem agir sobre a circulação, facilitando o retorno do sangue através das veias. Então, qual o mecanismo de ação dessas substâncias? Elas vão melhorar aquela circulação e diminuir o processo inflamatório que essas varizes causam ali na sua perna. Então, o efeito delas é local, no caso das pomadas, e dos comprimidos, eles têm um efeito relativamente sistêmico. Por isso que alguns pacientes que têm hemorróidas, às vezes, a gente indica também os flebotônicos para melhorar essa sintomatologia. Mas o efeito dessas substâncias é mais específico para a perna, para a circulação das pernas. Então, é um vídeo talvez curto, mas um vídeo de muito, muito, muita importância. Muita importância para você que tem varizes ou para você que conhece alguém que tem varizes e que, às vezes, acaba correndo o risco de comprar esses medicamentos achando que vai ser o milagre da sua vida. Não existe milagre no tratamento de varizes. O que existe é compromisso de um médico especializado, que é o cirurgião vascular, de oferecer a você um tratamento de verdade e que resolva o seu problema da forma como você busca. Então, hoje, esse era o vídeo. Semana que vem a gente está aqui, firme e forte, com mais conteúdo para vocês.